No vídeo anterior eu falei sobre a técnica cirúrgica de Malone e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a técnica de Mitrofanov Como eu disse no vídeo anterior, as duas técnicas são técnicas diferentes, não são a mesma e são usadas para funções fisiológicas diferentes Esse será um vídeo completo respondendo toda a dúvida de vocês em um único vídeo Mas caso alguém tenha dúvidas, pode deixar aqui abaixo nos comentários ou no meu Instagram, mariproencasantos Olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim O que é a Mitrofanov e qual é a sua função? A Mitrofanov é uma técnica cirúrgica de derivação urinária Ou seja, é um procedimento cirúrgico que consiste na confecção de um ducto Permite com que a pessoa esvazie a bexiga urinária, né? Através de cateterismo E esse procedimento é realizado no abdômen, através do umbigo Mas alguns anos atrás, no ano de 2005, o qual foi o meu caso Pois eu tenho os dois procedimentos, tanto a Malone, que eu citei, informações detalhadas no vídeo anterior Assim como a Mitrofanov E na época em que eu fiz essa cirurgia, ela era realizada na verilha Porém, em alguns casos houve complicações Essa cirurgia, ela era realizada em pacientes, assim, crianças, né? Menor de idade, ali que estava naquela fase ali da pré-adolescência E o que acontece? Com o passar dos anos, o corpo vai se moldando, né? A pessoa pode engordar, pode vir até incômodo, vazamentos Então, os médicos acharam mais seguro começar a fazer esse procedimento através do umbigo E essa técnica, ela pode ser chamada de duas formas, né? Que estão mais atualizadas Ninguém usa mais essa palavra Mitrofanov Até porque é uma palavra muito, assim, difícil, né? Então, quase sempre os médicos usam termos mais atualizados, né? Principalmente com o avanço da medicina Hoje, esse procedimento de Mitrofanov Ele é conhecido como Cistostomia Ou Ampliação Vesical Essa cirurgia, ela dura em média de duas a três horas Se tudo correr bem É um procedimento tranquilo A recuperação também é tranquila Não é algo, assim, muito difícil, né? Na maioria dos casos E quem realiza esse procedimento é o urologista Pra quem vai fazer a Mitrofanov Ou seja, a Cistostomia da bexiga Já no caso do intestino Se a pessoa for fazer duas cirurgias em uma É comunicado também um proctologista Então, esse procedimento é realizado um corte na parede abdominal Como se fosse uma cesárea E ali, os médicos perfuram o abdômen E criam ali dentro, ali, um canal auxiliar pra esvaziar a bexiga Quase sempre utilizam Ou o ureter, né? Que é aquele final do canalzinho do que vem do rim Ou um pedaço do colo, do intestino Se a pessoa ainda tem apêndice, né? Nunca teve uma inflamação nem nada E ela tiver ali disponível O médico também pode reutilizar o apêndice, né? Pra poder fazer esse canal Que permite com que a pessoa faça o cateterismo Que é esvaziar a bexiga E após esse procedimento cirúrgico Os médicos exigem, né? Dos pacientes ali Alguns cuidados Que são mais prolongados Que vai fazer parte aí da rotina Da pessoa que realiza essa cirurgia Quando é uma criança que realiza essa cirurgia Os médicos treinam os pais, né? Pra ajudar, né? No cateterismo, essas coisas Pra não precisar estar indo no posto de saúde E quando a pessoa ali já é adolescente ou adulto Aí os próprios médicos treinam O próprio paciente Pra aprender a se cuidar, né? A ser independente Porque o procedimento Ele é pra melhorar a qualidade de vida Porque muitas pessoas Por ter bexiga neurogênica, né? Não controlar Ou não ter sensibilidade da bexiga Isso pode ocorrer por Alguma alteração neurológica Alguma patologia O que faz com que a bexiga pare de funcionar E aí essa bexiga Ela começa a armazenar muitos cálculos renais, né? Porque não esvazia completamente E aí começa a ter cálculos Um atrás do outro, né? Tem que ficar fazendo cirurgia pra retirar Sem contar se não vai ficar dependente, né? De usar a fralda pra sempre Então os médicos fazem Esse procedimento pra melhorar A qualidade de vida Das pessoas que têm Essa dificuldade Na função fisiológica De fazer o xixi Em alguns casos Quando a bexiga é atrofiada Porque ela diminui, né? O tamanho Os médicos ainda No dia da cirurgia Acabam, assim Ampliando mais A bexiga urinária Que foi o meu caso E aí faz com que aumente A capacidade da bexiga De encher ali de líquido, né? Suportar a quantidade de líquido No meu caso A minha bexiga Ela tinha atrofiado tanto Que ela não suportava Nem 200, 250 ml Aí foi ampliado Hoje a minha bexiga Ela tem a capacidade de suportar Até 500, 600 ml de líquido Mas como eu faço cateterismo A cada 4 horas Que foi recomendado Para o meu caso, né? Pela quantidade de água Que eu devo tomar Pelo peso Pela idade Tudo isso, né? Tem que ser levado Em consideração Então O tamanho da minha bexiga Ele foi ampliado Para 750 Só que Ela não suporta 750 É o extremo ali Aqui fica uma dúvida Que muita gente Que ouve a palavra Cateterismo Sempre tem dúvidas, né? A respeito do cateterismo Algumas pessoas perguntam Se é aquele cateterismo De... Coloca remédio, né? É... Através do pescoço Coração Não, não é cateterismo De coração É... O tipo de cateterismo Que a gente fala Ele é diferente de cateter Cateterismo É uma técnica Que ela consiste Na introdução De uma sondinha Que essa sonda Entra pela nitrofanofe, né? Vai até a bexiga Ali você puxa o xixi, né? Com uma seringa Que é o meu caso Ou em alguns casos Que a pessoa Não precisa puxar Né? Só coloca a sondinha ali E ela já começa A sair o xixi Pessoas que tem Continência urinária Pessoas que tem Bexiga neurogênica Dilatação uretral Hipertrofia Obstruções, né? Ou perda do controle Ali do xixi E esse procedimento É pra prevenir Aquela infecção urinária Recorrente Que acontece Na maioria dos casos Principalmente Quem passa a sonda, né? Tanto por bactérias do ar Quanto às vezes Alguns cuidados, né? Que a pessoa No dia a dia Vai pegando tanta confiança Que acaba esquecendo Dos cuidados ali Porque eu sei Que não é fácil Pois é desafiador, né? Eu faço catedrismo aí Há mais de 19 anos Então eu sei Que às vezes acontece Né? No dia a dia A gente tá com a cabeça Quente assim E esquece de tomar Alguns cuidados Mas aí acaba custando Lá na frente Mais caro Porque a pessoa Sabe que A infecção urinária Muitas vezes Ela leva a pessoa Até ter que internar, né? Pra tratar Então esse procedimento aí Ele tem um cuidado Mesmo depois Que você faz Porque você precisa, né? Prevenir infecções Se hidratar Esvaziar bem a bexívia Pra não Ter cálculos renais E se você estiver gostando Desse vídeo Desde já Eu peço pra você Que se deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito aqui Como realizar o cateterismo E quais cuidados Que você deve tomar Cada pessoa individual É aquilo que o seu médico Recomenda Muitas vezes É o melhor Para o seu caso Cada pessoa individual É de acordo com você Com o seu corpo Com a sua saúde Mas Tudo que a gente sabe É que o cateterismo Tem a mesma função Esvaziar a bexiga Acontece que Algumas pessoas Podem ser Que usem sondas Uma numeração maior Outras menores O tempo de cateterismo Pode mudar Algumas pessoas Podem fazer de 3 Outras 4 6 Depende da pessoa O médico vai saber Isso aí De acordo com o tamanho Da bexiga Pela sua idade Vou compartilhar Com vocês aqui Quais materiais Que eu uso Para fazer o cateterismo Mas Talvez Alguém Que vá fazer Esse procedimento Também Seja igual Ou semelhante Materiais Como sonda Tem gente Que usa sonda Um letral Que é o meu caso Ela é uma sonda Descartável Ela vem esterilizada E aí você Utiliza ela E descarta Fora É jogado fora Você não pode Reutilizar Caso Você queira Reutilizar Só pode ser Reutilizado uma vez Porém Você vai ter que Passar por um processo De esterilização Que é lavar Essa estona Bem lavada Mesmo com água Sabão Depois tem que Põe água sanitária E álcool Então é um procedimento Bem cauteloso Se você não vem Até aí Uma infecção Uma bactéria E depois tem Que ir para o hospital Eu sempre falo assim Só reutilize sondas Se for em caso Assim que você Não tenha condição De comprar Ou que esteja faltando Mesmo assim E aí não dá tempo De comprar Até chegar Porque tem dessa Também A maioria desses Materiais Hospitalares A gente tem que solicitar Em farmácias Grandes Assim né Farmácias hospitalares Mesmo Ou através Das fábricas Que produzem Então acontece Que algumas pessoas Dependendo da localidade O estado também ajuda Só que você tem que fazer Lá um cadastro Certinho Através do posto de saúde E aí esse medicamento vem Mas não é Todas as cidades Que é igual né Sempre muda Alguma coisa Mas é importante Se informar Com o médico E na sua localidade Aí como é que funciona No meu caso Eu uso sonda Eu uso seringas Xelocaína né Que é conhecida Como lidocaína Um gelzinho anestésico Pra não doer Na hora de passar sonda Gente Todos os materiais Aqui que eu tô falando Tem que estar Violado né Dentro das embalagens De fábrica Que eles vêm esterilizados Não podem utilizar Ou usar algo Que está aberto Porque senão Você vai trair Uma bactéria No hospital A gente é treinado A lavar bem as mãos Com sabão neutro né Ou sabão de pedra Se a pessoa tem Unhas grandes Colocar uma luva Quem tem unhas grandes Antes é bom É usar uma luva né Foi assim que Os médicos instruíram Porque no início A minha mãe passava sonda Aí depois com o tempo Eu mesmo aprendi A fazer o cateterinho E fazer sozinha Mas os cuidados São os mesmos Na nossa casa A gente tem prole De lavar ali A pia né Do banheiro Lavar a privada Deixar limpinho Mas já em lugares Públicos não tem isso É muito importante A gente ficar Atento aí Pra não contrair Uma infecção urinária Mas limpar ali A região Onde vai passar a sonda É muito importante Dar esse lugar Esse local coberto Não pode ficar exposto A higienização Pode ser feita Com soro Ou com água É importante que Ali no final Você puxa o xixi Com uma seringa Pra ver se realmente Esvaziou bem a bexiga E lá no hospital Aprendi algo Que depois eu fiquei Chocada Depois de algum tempo Que a gente Que passa a sonda Através da P9 Deve lavar a bexiga Você pode lavar a bexiga Com soro Ou com água Filtrada Você coloca ali Uma quantidade Tipo de 500ml Dentro da bexiga Você pode colocar Através de equipo Ou seringa Você vai encher a bexiga E depois vai esvaziar É um procedimento Que você faz Uma vez na semana Para poder limpar Para não ter cálculos renais Porque acontece De tanto você Passar a sonda Às vezes Acontece de Alcanto da bexiga Acumular xixi E aquele xixi Ele pode vir Tanto a dar uma infecção urinária Ou pedras Então quando você lava a bexiga Você está higienizando A bexiga ali Para não acontecer Nenhum desses fatos Que eu acabei de citar Após esse procedimento cirúrgico Você precisa Estar ciente Que deve fazer Acompanhamento médico Regularmente Todo ano Um especialista Urologista Irá solicitar Exames Periodicamente Como ecografias Trações Tomografias Para saber Se está tudo certinho Com a saúde E da bexiga urinária Então esse acompanhamento Ele é tanto a prevenção Quanto também Cuidado Você vai ter regularmente Atualizações De receita Você quer solicitar Ajuda do estado Principalmente quem Precisa de sonda Essas coisas Precisa ter Receitas atualizadas Para isso Então acho que você Já tem ali Todo ano Se você vai passar Consul Todo ano Pega uma receita nova Pega um laudo Escrito Do médico Você necessita Daqueles medicamentos E esse papel Ele é enviado Para a secretaria Municipal Da cidade Onde você reside E aí Esse papel vai Para a secretaria Do estado Quando for aprovado Vem material hospitalar Em alguns casos Também Existem pessoas Que têm continência urinária E aí o médico Recomenda O uso de alguns medicamentos Como o retemic Que é o meu caso Pode acontecer Em alguns casos E algumas pessoas Têm que precisar Corrigir Alguma anomalia Cicatrizes internas Pode acontecer Do seu corpo Vem sofrer uma alteração É importante Manter Uma boa alimentação Hidratação Praticar Fisioterapia Abdominal Para fortalecer Os músculos Do abdômen Da bexiga E essa é a realidade De quem faz Essa cirurgia Tanto a malone Quanto a nitrofanóf Espero que você Tenha gostado Desse vídeo E você tenha entendido A diferença Entre os dois procedimentos Volte O vídeo anterior A esse Que eu expliquei Detalhadamente Falei somente Sobre a malone Esse vídeo Aqui é só Sobre a nitrofanóf Se ficou alguma dúvida Comente aqui abaixo Ou mande um direct No meu instagram E aí Eu vou responder Você lá Se tiver muitas dúvidas Ainda Sobre esse mesmo Assunto Da nitrofanóf Eu trago Um vídeo específico Respondendo Perguntas De vocês Ainda Não esquece De avaliar esse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau